Oi, amores! Tudo bem com vocês, meninas e meninos? Hoje vou trazer três dicas para vocês. Dois livros únicos e uma duologia. Tem um livro aqui único que é maravilhoso. Vou falar logo o nome para vocês. É meu querido professor. Vamos conferir? Você é a música dentro da minha cabeça. E eu vou sentir cada note. Me sentir tão bom quando você está em minha cabeça. Você é a fia, você é a flair. Você é a música dentro da minha cabeça. E eu vou sentir cada note. Você é a música dentro da minha cabeça. Você é a música dentro da minha cabeça. E eu vou sentir cada note. Me sentir tão bom quando você está em minha cabeça. E eu vou sentir cada note. 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 Feel so good when you're in my head. E aí, meninas e meninos gostaram? Se gostaram, dê seu like, comentários, favorite o vídeo. Siga-nos no Instagram, no Twitter. Curta a nossa página no Face, né? Não se esqueçam, meninos e meninos, de clicar no sino do lado do inscreva-se para vocês serem notificados todas as vezes que postarmos vídeos novos, ok? Beijos! Mua! 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 Tchau.